Olá a todos do canal Hot Notícias e Sônia Abrão veio com tudo pra cima de Anitta e também do Neymar Galera, já comenta aqui o que vocês acham disso tudo, principalmente da Sônia Abrão que detonou Foi com tudo mesmo em cima dos dois, né? E defendeu a Bruna Marquezine, é isso aí Sônia Abrão rasgou o verbo e vocês vão saber disso tudo aqui no canal Hot Notícias Peço pra vocês se inscreverem antes, não custa nada, é Rapidex porque mais de 80% passam por aqui e se esquecem E dessa vez você não vai se esquecer, eu tenho certeza e também deixe o seu like Olha, malandragem tem limite, é isso aí, isso foi uma das coisas que Sônia Abrão falou no programa dela Em relação a esse assunto, e vocês de cara já concordam com isso? Foi sacanagem o que aconteceu? Vamos ler aqui o que ela falou Neymar, você pode ter certeza, ficou parecendo o ex de quinta categoria Porque a gente tem que saber ser parceiro, ser o amor de outra pessoa e saber ser o ex-amor também Exige também uma postura, uma compostura Ela já mandou essa aí na cara do Neymar, né? E sobre Bruna, ela disse o seguinte, essa separação envolveu um grau de humilhação da Bruna Marquezine Que ela não merecia passar, já disse tudo aquilo para dizer na época, diz Deus salve o rei Quando ela misturou o pessoal com o profissional E daí ela mandou para a Anitta uma voadora, olha só A malandra lá só queria aparecer Mas olha, as pessoas que fazem esse tipo de coisa Maltratam os sentimentos em causa própria Ah, isso tem um preço A gente sabe que a lei do retorno existe e malandragem tem limite Foi o que disse Sônia Abrão Detonando aí o novo casal Não, não, o novo casal já é demais Não acredito de forma nenhuma que vai existir esse novo A menos que fosse por marketing, né? Mas eu acho que nem um dos dois precisa, né? Sei lá, novo casal não Mas detonando aí o casal que ficou aí no carnaval Pelo menos por uns beijos ou sei lá mais o que Enfim, e ela não perdoou Foi com tudo O que vocês acharam, galera? Comenta aqui Eu vou expressar aqui a minha opinião Eu penso o seguinte Embora os dois, Bruna Marquezine e Mar, não tenham mais nada O que a Sônia Abrão falou faz um pouco de sentido A gente tem que preservar um pouco o ex em certas situações Principalmente quando estão próximos ali Até porque todos sabem que existem um sentimento Principalmente por parte dela Porque dele eu, sinceramente, não acredito mais E realmente ficar com uma pessoa tão conhecida como a Anitta Ali, né? Naquele camarote tão perto da Bruna E sabendo que isso poderia vazar Não foi nada legal Eles poderiam ter marcado uma coisa ali fora O problema deles Mas realmente concordo nesse ponto com a Sônia Abrão Temos que preservar um pouco o ex, a ex Em situações como essa Principalmente no caso deles Que são figuras públicas E com certeza a Bruna Marquezine ficou bem triste com isso Tudo bem abalada Isso é inquestionável, né? Porque sabemos, claro, que ela ainda tem algo dentro dela por Neymar Que eu, sinceramente, espero ter ido embora Depois dessa aí Isso foi uma bola fora, né? Foi um chute lá na arquibancada Pra fora do estádio Não foi nada legal O que Neymar fez com a Bruna Marquezine, ok? E agora você expressa aqui a sua opinião Deixa o seu like pro vídeo Se inscreve no canal Eu falei e repito Mais de 80% Se esquecem Não se esquece Dessa vez Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fim com Deus